Vamos falar com a mamãe? Eu não quero porque ela vai embora. Vamos fazer ela ficar. Eu gosto da vovó e do vovô, mas eu gosto mais de ficar com ela. Eu não quero me molhar aqui. Vamos fazer uma surpresa quando ela chegar? Que surpresa começando a fazer. Ela disse que lembrar do Mc hoje, disse que só volta na semana que vem. Hum, já sei. Vamos ligar e dizer que a vovó precisa falar com ela. Daí quando ela chegar, tem um jantar de brigadeiros que ela gosta. Mas como é que vamos fazer brigadeiros? Também é um prontos fogão ainda. Já sei. Vamos pedir ajuda pro vovô. O brigadeiro dele é o melhor que existe. Ok. Tchau. 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 Tchau.